Hoje é dia internacional contra a homofobia. Movimentos e organizações que lutam pelo respeito à diversidade sexual comemoram a data que lembra o ano de 1990, quando a Organização Mundial de Saúde aceitou a homossexualidade como uma variação natural da sexualidade humana. Lésbicas, gays, transexuais e travestis correspondem a 10% da população brasileira. Gente que comemora o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da União Estável entre Homossexuais. Agora as atenções estão voltadas para a aprovação pelo Congresso Nacional do casamento civil entre homossexuais. Nós só queremos que o direito que atende os heterossexuais nos atenda também. Nós somos pessoas, nós votamos, nós pagamos todas as imposições públicas, então os direitos é por questão de direito. Hoje funcionários da administração direta já podem se identificar pelo chamado nome social, ou seja, o nome escolhido pelo travesti para substituir o nome de batismo. Já o Ministério da Saúde está articulando com estados e municípios uma política pública de saúde da população LGBT. Nós nos incorporamos a esta luta integrando as políticas do próprio Departamento de AIDS e as políticas do Ministério da Saúde como um todo neste grande programa. Nenhuma política vai acontecer se não tiver o envolvimento das três esferas de governo com compromisso. Compromisso de político e compromisso financeiro. O Ministério da Educação desenvolve o programa Escola Sem Homofobia. O kit em si são seis boletins, Escola Sem Homofobia, que o nome do boletim é Boleche. Vídeos, Boneca na Mochila, Medo de Queio e Torpedo. São três DVDs. O DVD Torpedo tem três histórias. Torpedo, Encontrando Bianca e Probabilidade. Com guia de discussão. Todos os vídeos vêm com guia de discussão para o professor usar em sala de aula. O caderno Escola Sem Homofobia, que é a base teórica e metodológica do kit. Tem cartaz e carta para o diretor e para os educadores, além de uma caixa, que é onde vem todo esse kit. Tem atividades no kit que permitem participação dos estudantes, propósito de atividade de discussão, reflexões sobre assuntos, realização de dinâmicas, indicações de letras de músicas e filmes. No seminário, o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos anunciou a realização da 2ª Conferência Nacional LGBT. A Secretaria articula os programas desenvolvidos por vários ministérios. Ela tem um papel dentro do governo federal de articulação política das pautas dos movimentos e das próprias construções que se tem a partir dos fóruns democráticos do governo e que nós possamos, junto a todos os órgãos do governo federal, todos os ministérios, garantir a execução das políticas públicas voltadas para a garantia de direitos da comunidade LGBT.